E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez no canal Azulejista. Hoje para passar para você dicas a respeito do assentamento de revestimento bold. O assentamento de revestimento bold é diferente do revestimento edificado, pessoal, porque como ele tem diferenças de tamanho, você tem que saber disfarçar essas diferenças para o trabalho ficar assim, bem feito, homogêneo, e não ficar mostrando esses defeitos que o piso tem. Tem técnicas para disfarçar esses defeitos, essas técnicas que eu vou ensinar para você logo depois da gente rodar a vinheta aí. No revestimento bold já dá um pouco mais de diferença, mesmo você usando a junta correta ainda vai dar diferença de tamanho. Então para você poder fazer um serviço homogêneo, você precisa fazer o que? Disfarçar essas diferenças. É essa técnica de disfarçar essas diferenças de tamanho que eu vou te explicar agora. Você tem, pessoal, todo o revestimento, duas juntas. A junta vertical e a junta horizontal, certo? Você tem que saber disfarçar as duas juntas. Tanto a horizontal como a vertical você tem que saber disfarçar. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês, pessoal, é o seguinte. Todo fabricante de revestimento indica uma junta de assentamento na caixa. Muitas vezes essa junta é maior do que você quer. Só que o fabricante do revestimento cerâmico já indica essa junta especificamente, de 3, 4, 5, porque ele sabe que aquele material fabricado daquela forma, sem retífica, você vai conseguir trabalhar ele, as diferenças de tamanho dele, com a junta X. Se você diminuir o tamanho da junta na hora do assentamento, você vai ter mais dor de cabeça na hora do assentamento. Você vai precisar disfarçar mais ainda do que você já disfarçaria normalmente. Então, vamos começar pela junta, pessoal. A junta horizontal. Na junta horizontal, quando você vai assentar qualquer revestimento retificado, na junta horizontal, se o piso de baixo for maior que o de cima, ou vice-versa, se o de cima for maior que o de baixo, você vai ter uma diferença aqui na hora que você coloca um do lado do outro. Então, as pessoas me perguntam muito no canal, Franz, na hora que você vai colocar o revestimento e um é maior que o outro, você disfarça como? Você coloca a junta na parte de baixo do revestimento e joga a diferença para cima, ou você iguala em cima e disfarça embaixo. Tira essa junta aqui, calça ela com uma junta menor e joga ele para baixo e iguala por cima. Pessoal, desculpa aí. O jeito que eu faço aqui não quer dizer que seja o jeito certo. O jeito que nós fazemos e dá certo, a gente sempre nivela o revestimento na cabeça. Sempre. Sempre a parte de cima dele. Então, se esse piso aqui é maior, o que eu faço? Eu tiro essa junta de baixo, igualo ele por cima e aí pego uma junta menor, ou pego o alicate e dou uma prensada na ponta dessa junta aqui para ele ficar mais fino. E calço ele aqui, igualando na parte de cima dele. Por quê? Porque quem olha, pessoal, sempre vai ver essa parte aqui. De cima. Sempre vai ver a cabeça do revestimento. Então, se você nivela sempre a parte de cima, joga os defeitos para baixo, você vai conseguindo manter essa diferença controlada. Se você, em calço ele aqui, joga a diferença para cima, esse novo revestimento de cima já vai começar com a diferença do de baixo. Então, você vai jogando o problema para cima, para cima, para cima. Se você iguala sempre a cabeça do revestimento, o problema sempre fica para baixo e você já começa a peça de cima com a de baixo nivelada. Se você nivela só por baixo, a de cima já começa desnivelada. Esse é o meu problema. Então, você tem sempre que nivelar a cabeça do revestimento. Por quê? A próxima que você for colocar, você tem um padrão de nivelamento já feito, você coloca. Se ela tiver a diferença, você tira a calça, a próxima de cima começa nivelada de novo. Se você nivelar por baixo, você vai jogando o defeito cada vez mais para cima, chega uma hora que o desencontro é geral. Aí você não consegue mais controlar. Então, para controlar o nivelamento horizontal, sempre nivela pela cabeça e sempre tira a diferença embaixo. Porque se nivelar na cabeça, o próximo revestimento, ele vai começar com essa faça nivelada, vai ser mais fácil de controlar. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar com mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui!